Jesus, Maria, José, olha só, até que rendeu meu trabalho hoje, nada como um feriado para voltar a expiração para você começar suas pinturas. Logo, logo galera, eu vou mostrar para vocês o resultado final, elas depois de invernizadas ou mesmo finalizada. Essas aqui de roxinhas vai ser uma galinha, esse aqui vai ser os pintinhos, ai gente, eu amo galinha e pintinho. Essa daqui é uma abelha e agora tem as joaninhas em outros formatos e outras novas cores. Temos que inovar a coleção, né? Não podemos ficar sempre na mesmice. Então, o que me resta agora é desejar um feliz dia do trabalho a todos vocês, que nunca falte inspiração e alegria na vida de todos. Um forte abraço da Bonita. Beijinho! Fui!